Hoje é o seu dia mais feliz Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha, ti, bum Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Hoje é o seu dia mais feliz Hoje é o seu dia mais feliz Vai ter festa como você quis Com você vamos participar Todo mundo vai gostar Solte as asas da imaginação E vem cantar com a gente essa canção Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha, ti, bum Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida